Mais um dia de trabalho, graças a Deus. Então, eu quero acolher a todos que nos acompanham pela TV Câmara, TV Pública da cidade, agora no 339.2. Eu quero mandar um abraço para os moradores de Diogo Fontes, o Harry e o Carlos, que sempre estão cobrando a presença dos vereadores lá, fazendo as solicitações. Iniciou, então, a melhoria dos jogadores e no córrego de Diogo Fontes. Vamos estar acompanhando. Como está no início, então, eu vou deixar para fazer a apresentação das fotos em outra sessão. Eu queria começar mostrando, então, a intervenção do Infraestrutura, lá do mestre e da sua equipe, mestre Davi e da sua equipe, no Jardim Emília. Então, vamos aos vídeos. Aos vídeos, não, ao slide da Jardim Emília. Então, aí é um lugar ali que era a rua Alzira Ferreira Luiz, água empoçada há uma década. Então, o Davi foi lá e fez uma intervenção. Lógico que a gente sabe, e todos os moradores da Avenida Mauri Terceira Vásquez, que ali precisam de um projeto de drenagem ainda em toda a extensão da avenida. Mas, pelo menos, não vamos ver mais essa água parada, que é caso até de saúde mesmo. O próximo slide. Aí, continuidade. Uma semana que eles estão lá, já sanaram esse problema. E agora estão fazendo também os sargentões, que é incluído lá das ruas, das terras da Conceição, com a Avenida Mauri Terceira Vásquez, no Jardim Emília. Próximo. Aí, mais uma vez, eu reconheci o trabalho do aprendiz, da Jean, que é um trabalho perseverante. Eles fazem questão de vir aqui e estar fazendo parte do projeto desta casa, que é o Câmaras de Portas Abertas. E, na emenda impositiva, eu mandei, destinei, direcionei 10 mil reais para que seja incentivado essa oportunidade de se encontrar na vocação do trabalho desses jovens. Próximo. Aí, fiscalizando os projetos estruturantes de drenagem do Parque Imperial, Pedra Mar, toda a região do São João, Jardim Ciesa, Jacinto e o Tanquinho, a estrada lá dos Pelógios, que vai até o Terras da Conceição. Então, é um serviço demorado. Mas a gente está mostrando a profundidade de cada finalização, de cada local, de receber toda essa rede de água fluvial nos bairros. Então, é um trabalho muito demorado e tem que ser muito bem feito para não dar outros problemas. Já chegam os transtornos pela inundação, já chegam as pernas materiais. Então, a gente está vendo o trabalho da Prefeitura, do SAI, nessa questão de drenagem. Próximo. Fiscalizando as obras de saneamento. Então, ali a gente está vendo aquelas imagens que futuramente serão... Não veremos mais essa parte de terra, porque vai ser tudo concretado. Vai ser um serviço bem feito. Por isso que nós estamos mostrando aí, porque daqui a pouco nós não vamos ver mais essa imagem. Próximo. Aí, participando da trilha do Viveiro Municipal, lá do Seu Moura, um projeto do meio ambiente. Então, oxigena a mente da gente, em contato com o meio ambiente. E é monitorado. É muito interessante essa trilha. É mais de uma hora. Próximo. A indicação do redutor de velocidade no acidente. Porque houve um acidente lá na estrada do bairro Jardim Pedra Mar. E a gente reforça a emergência. Então, não dá para esperar, gente. Nós vamos perder bens materiais, mas o bem maior, sem dúvida nenhuma, é a vida. Então, a gente vai estar mostrando aqui, enquanto não houver, não minimizar esses problemas, porque o condutor não tem respeito pela vida do outro. Enquanto a gente está vendo isso na cidade, a gente não pode deixar os inocentes pagando pelos irresponsáveis no volante atrás de um veículo. Próximo. Então, aí estão os nossos contatos. Agora, eu quero mostrar aqui um pouco da participação que foi participar do segundo Conexidade, que é um evento a nível nacional, onde vão estar todas as autoridades de alto escalão para responder por várias questões. Então, aqui eu queria mostrar umas fotos. Que é uma discussão muito séria, que apresenta aqui políticas públicas fazendo a diferença na comunidade. Então, a gente vê várias ações acontecendo. Ali tem vereadores de todo o estado de São Paulo, de outros estados, deputados, ministros. Próximo. As lideranças de vários locais da nossa região. E ali eu quero mostrar as inúmeras autoridades. É um evento feito pela Uveste de São Paulo. É uma união dos municípios, Câmara, Poder Executivo, Poder Legislativo, em união, discutindo a melhor forma de se fazer política pública. Então, é muito sério. Ali é vereador de cidades vizinhas. Próximo. E aprendendo com quem conhece. Então, o presidente lá do SEBRAE, que foi uma das palestras, uma manhã de discussão sobre empreendedorismo. E eu coloquei para ele aqui que nós temos um grupo de mulheres empreendedoras. Ele ficou muito interessado. Então, ele vai vir, o próprio presidente do SEBRAE, fazer aqui um fórum junto com a gente. E também eu cobrei o fórum feminino das mulheres, mas também a gente sabe que precisamos envolver mais a juventude e ampliar a oportunidade de trabalho no nosso município. Próximo. Ali, o Observatório Social, o presidente nacional do Observatório Social, que, idealizando um município forte, falando da lei da transparência, governância, a gente sabe que a nossa cidade está na trilha certa, porque nós temos uma secretaria de governo aqui atuante. Então, mas ainda falta algumas coisas. Foi colocada fazer uma legislação específica que nós vamos estar, como é a propositura do Executivo, mas vamos estar conversando e construindo essa lei. Próximo. E aí, compromisso com o município forte, o governo do estado de São Paulo, estava lá o vice-governador na questão social e o secretário da habitação também. Próximo. autoridades maiores do Ministério Público do estado de São Paulo e Brasil. E eu fiz questão de... Ali é o procurador federal do Ministério Público, procurador estadual do Ministério Público, coordena, e ali o ministro do Tribunal de Contas da União. E eu gostaria... Separei alguns vídeos. Então, é vídeo caseiro, não é o profissional da TV Câmara, mas que é interessante a gente ver que o Ministério Público, ele tem a legalidade, mas ele não tem a legitimidade de impor ao Poder Executivo e impor ao Poder Legislativo. Então, vamos lá aos vídeos, por favor. Eu não posso negar que, afinal de contas, a gente diz que nesse meio, na maestratura do Ministério Público e na política também, o mais ingênuo é suplente ou for moral. Então, todo mundo sabe jogar o jogo, todo mundo sabe qual é a responsabilidade e a atuação de cada um. Então, é o seguinte, o político demonstra a lindosidade em relação ao Ministério Público. E esse, muitas vezes, aqui eu confesso, veja bem, aqui é uma confissão, eu confesso que, muitas vezes, eu estava conversando com o meu irmão aqui, o Carlinho, que, muitas vezes, o Ministério Público não compreende a atuação política, que é a arte. para mim, a política é a arte, é a habilidade no trato das relações humanas, visando os fins sociais. Tem político ruim? Tem político ruim. Tem promotor ruim? Tem promotor ruim. Tem médico, tem juiz. Então, nós não podemos dizer que o Ministério Público é ruim em razão da atuação de um promotor, que não compreende essa atuação política. que eu também não posso dizer que a classe política é uma classe ruim, porque posso ter um desgaste por um ou outro agente político, porque isso é natural, isso decorre desse próprio jogo que a Constituição nos pôs para jogar. Certo? Então, é o seguinte, aí eu pergunto, nós somos todos humanos políticos? Nós não somos políticos? Eu tenho uma crítica que eu penso que não é total da minha instituição, mas é uma crítica localizada que eu tenho, que é a judicialização da política. Eu sou absolutamente avesso à politização da justiça, à judicialização da política. Eu não me conformo como alguém que ajudou a construir a Constituição, que lê a Constituição, que aplica a Constituição, esperar que o Supremo determine como aquela lei vai ser cumprida, como aquilo deve ser feito, como aquilo não pode ser feito. Acho isso uma subversão ao princípio dos poderes. O que eles podem dizer se essa lei é constitucional que foi determinada? Bom, aplica, declara a constitucionalidade daquela lei, mas não legislar. O judiciário não pode legislar, não tem condição de legislar. E por quê? O segundo ponto que eu entendo extremamente importante é a necessidade de existir um debate amplo e contínuo de um diálogo com a classe política. Aqui vem algo que pouca gente se dá conta disso, mas é fundamental. Entre o cara tomar uma água e tomar uma pinga. O gosto é totalmente diferente. E isso eu reconheço que muitas vezes no Ministério Público há esse equívoco. É um equívoco que não pode ocorrer. A diferença entre legalidade e legitimidade. Qual a diferença entre legalidade e legitimidade? eu tenho legalidade. Eu tenho legalidade porque eu fiz o concurso e a Constituição e as leis me determinam qual é a forma que eu tenho para agir. mas eu não tenho legitimidade. O que significa legitimidade? Legitimidade e a legalidade é mais um curso. O que é o curso? A vontade de... Então, o tempo não vai dar para mostrar as outras falas também do procurador a nível federal que fala a mesma coisa. Tem que haver uma discussão maior, sinergia entre os poderes porque nós todos temos uma missão. acolher os interesses e trabalhar em prol da população. Então, há de se ter um bom diálogo, há de se ter uma boa conexão e cada um trabalhar em cima da sua autoridade. O Ministério Público não é legitimado para representar a população por conta que isso é quem foi eleito pelo povo. Mas tem que trabalhar em sintonia e discussão e cada um fazer o seu papel assim como nós, vereadores. Boa tarde a todos. deba tarde a todos. Obrigado.